A notícia que vamos dar não está nos principais noticiários, mas tem a ver com a família real britânica. Um dos destaques do acervo de joias da rainha Elisabeth, que morreu na semana passada e está sendo velada até hoje, é um colar e uma tiara de águas marinha. Olha só, as peças foram presentes do governo brasileiro. A realeza, sabe quando, Lamont? Na década de 70. A reportagem aí, balança. Águas marinhas são pedras típicas de extração, lapidação e comércio no Nordeste Mineiro. A Praça Tiradentes é o centro de compra e venda do que é extraído na região. Segundo relatos históricos, teria saído do subsolo de uma cidade do Nordeste Mineiro um lote de águas marinhas para a rainha Elisabeth. Comerciante de pedras há quase 30 anos, Marcelo confirma essa hipótese. Na coleção da rainha Elisabeth, tudo indica que é produção da nossa região. Felizmente, a gente não tem como detectar de onde produziu, qual garimpo foi produzido, qual o nome da pessoa, do garimpeiro que extraiu esse mineral, mas pelas todas as possibilidades, todos os fatores, realmente indica que nosso Telflotone, nossa região foi contemplado para a coroa real britânica com essas pedras. A rainha Elisabeth recebeu colar e tiara com águas marinhas como presente do governo brasileiro na década de 50, em homenagem à coroação. Foram entregues pelo então embaixador na Inglaterra, Cixotobriand. Marcelo diz que a qualidade das pedras do Nordeste Mineiro até hoje atrai compradores do mundo inteiro. Nossa região tem essa riqueza nossa, não antes de só o volume de metradoria produzida, mas também na cor. A água marinha, especificamente, ela tem variações de cores. Então, chegando de uma cor mais fraca até uma mais corada, que são valores exorbitantes. Então, hoje ainda se produz não tanto igual naquela ocasião, porém ainda você consegue produzir pedras de qualidade e de cor muito significativa e de valor agregado, sim, na nossa região. As pedras para o colar e tiara preferidos da rainha Elisabeth foram montados em uma empresa no Rio de Janeiro. A água marinha retirada do subsolo de Pedra Azul, então naquela época Fortaleza, não poderia ser trabalhada na região porque não havia lapidação com tecnologia suficiente para isso. É por essa razão que as pedras da época eram levadas para fora, para centros mais desenvolvidos. Marcelo diz que essa não foi a primeira vez que uma pedra famosa saiu do subsolo do Nordeste Mineiro. Acredito que não foi a primeira e não será a última, porque a gente continua produzindo. Então, sempre que acontece de uma produção, às vezes a gente nem fica sabendo. Marta Rocha, famosa, que é uma miss, que chegou quase a ser Miss Mundo. Então, ela ganhou esse nome por conta da baiana, a Marta Rocha. Mas é uma água marinha, realmente muito bonita. Eu não cheguei a conhecer pessoalmente, mas há relatos que é uma pedra muito corada. E essas pedras ainda existem. A produção, volto a falar, na nossa região ainda, produz pedras daquela cor, daquela coloração característica que é o azul da água marinha. E é bonito. Volta aí, Jairão, aquela primeira imagem que você mostrou da rainha. Rainha que já... Tem imagem que mostra ela com o... Com a... É um... Como chama o negócio? É o que? Colar? Hã? É... Tem... Mostra aí, Jairão. Aquela que tem... Tem... Olha só, rapaz. Frisa aí, Jairão. Olha só. Olha só. Que coisa linda. Agora... Agora o outro moço assumiu lá, Jairão. Quem que vai usar esse negócio aí? Ele podia devolver isso pra nós, né? Olha, presente... Você não pode devolver presente, não. Ah, que conversa é? Se a pessoa quiser devolver o presente, você não aceita, não? Ô, meu filho. Ô, meu filho. Se eu dou um presente e a pessoa fica meu inimigo, ele pode devolver. Hã? Mas eu não tenho inimigo, não. Olha lá, amor. O que que é isso?